Sou o diretor artístico do Teatro São Pedro e tem sido uma experiência bastante rica. O meu trabalho, ele é profundamente identificado com essa estética circense, este colorido, esta poesia. O teatro funciona como o veículo que pode falar da comunidade. Faces, nesta sexta, 10 da noite. Faces, nesta sexta.